Bota o cinto, Luizinho. Bota o cinto, Luizinho. Bota. Ai, agora tá certo. É assim, Luizinho? É. O cinto é assim mesmo? Hein? O cinto é assim mesmo? É, Junho. Tá errado, homem. Ajeita o cinto. Tá errado. Não é Junho. Ajeita o cinto, homem. Ajeita o cinto, homem. Tu não botou nos detalhes? Ela é doido, ué. Como é que faz sem cinto? Ela é doido. Tô com a minha boi da vela, cara. É, não. Não é assim não, meu amigo. É assim, Junho. Não, não é assim não. Não é assim não. Bota o cinto direito. Pera, deixa eu ver. Ajeita, pronto. Agora você sabe como é, vá. Agora você sabe, agora você acertou. Deixa eu ver. Tá quase acertando. Deixa eu ver. Mas não é assim ainda não. É não. É não, não é assim não. É pelo outro lado. Sim, é mesmo. Sim, isso aí tá certo. É, pelo outro lado. Pronto. Tá não, tá quase certo. Bota as mãos pra frente agora. É assim? Por aqui? Como é? Por aqui? Como é? Tu não sabe não, meu amigo? Tá quase certo agora. Por mim já foi. Por não. O cinto tá certo assim? Tá errado não? É. Puxa aqui. É, e agora? Tá em cima? É. E agora? Como é que bota? Bota. Ele fica de frente. É, fica de frente. Puxa. Por debaixo das pernas? Por aqui? É, vai bota. Deixa eu ver. Tenta, tenta. Tenta botar por aí. É assim, Lucinha? É, não. Hã? Homem, eu boto no ditário. Eu boto no ditário. Põe, bota aí. Como é que fica? Puxa. Não sou criança não, João. Eu no ditário eu boto. Puxa, tira o cinto, tira o cinto. Você tá no ditinho. Tira o cinto. Agora, agora, bota de novo. Bota de novo. Bota do jeito certo agora. Bota. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Por debaixo do sovaco? É. Por debaixo de quê? Por sovaco. Como é o sovaco? Onde é o sovaco? É aqui. É por baixo do sovaco? Será? É, não. Eu não sei não como é que bota não. Tenta aí. Não sei lá, João. Tu sabe não, Lucinha? Botar o cinto, não? Eu já botei no caso de... De... De...